Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui hoje em mais um episódio do podcast pra bom entendedor. Meu nome é Mariana Rigassi, sou advogada, hoje tô aqui como a âncora, junto com Leonardo Grandini e Laura Caprilhone. Muito prazer e muito feliz de estar aqui com vocês hoje pra gente conversar um pouquinho e vamos começar. Primeiro assunto, a gente vai falar um pouco sobre as pautas da semana e é claro que a gente não poderia deixar de começar falando do acidente aéreo que aconteceu na cidade de Vinhedo e prestando aí toda solidariedade, todos os sentimentos e condolências às famílias das vítimas, porque foi realmente muito triste, uma tragédia nacional e o que fica agora, além da tristeza, além de todos esses sentimentos, é também essa vontade de entender o que de fato aconteceu pra que a gente consiga primeiro entender se existem responsáveis pelo acidente e depois entender o que pode ser feito pra prevenir que outros acidentes como esse não aconteçam. né? Com certeza. Quer começar, Laura? Não, eu só queria dizer o seguinte, que acidentes acontecem, a gente sabe, fatalidades acontecem, a gente sabe, mas a precariedade das condições dos aviões, dessa passaredo, que foi revelada pelos vídeos que as pessoas gravaram dentro dos aviões antes deles levantarem voo e tal, eu fiquei perplexa, entendeu? Aquele negócio das pessoas não terem ar dentro do avião, porque o ar-condicionado não funciona. Gente, outras pessoas falando sobre a sujeira, outras pessoas, eu acho que essa investigação, infelizmente, pode mostrar uma responsabilidade grande da companhia na manutenção das aeronaves, não sei, vamos ver, vamos aguardar, né? Não, gravíssimo, gravíssimo, inclusive o presidente Lua decretou três dias de luto nacional, em memória das vítimas, é uma coisa grave, porque o estado da aeronave é uma coisa trágica, bizarra, né? Sim, sim. Então, espero que não fique por isso mesmo, tudo bem, luto, solidariedade às vítimas, mas também é preciso buscar, não vingança, justiça. Exato. Na justiça, os responsáveis têm que ser responsabilizados criminalmente e isso não pode se repetir, até porque não é a primeira vez, inclusive, que essa empresa é denunciada, que existe processo circulando, que existem alegações absolutamente preocupantes a respeito da manutenção das aeronaves dessa empresa, é preciso averiguar. Exatamente. Inclusive, a gente tem relatos, como a Laura falou, não só dos trabalhadores, mas de outros clientes que estavam relatando falta de ar-condicionado. Então, é o que uma dessas clientes da VoIPES falou. Se eles não conseguem fazer manutenção num ar-condicionado, o que você espera da aeronave? Então, realmente precisa de uma boa investigação e a gente tem que ficar de olho, inclusive, cobrar que isso realmente saia para que a gente tome as medidas cabíveis enquanto sociedade e enquanto governo e Estado brasileiro, né? É, e vamos enviar a nossa solidariedade, né? As famílias, puxa vida, tantas vidas interrompidas assim, dessa maneira, de repente, não mais que de repente, a pessoa já não está mais aqui. Então, é nossa solidariedade mesmo, a dor dessas pessoas. As mais de 60 famílias. Nossa, muita solidariedade, é muito triste, é uma tragédia mesmo. E a gente segue em luto e desejando ali toda a solidariedade a esses familiares e as pessoas envolvidas no caso. Bom, agora a gente segue para falar. Primeira pauta de hoje é o falecimento de Antônio Delphine Neto, né? Uma figura multifacetada aí da história brasileira, da política brasileira, da economia brasileira. Faleceu hoje em São Paulo, também fica a nossa solidariedade para a família, para os entes aí queridos. Mas, assim, vamos falar sobre ele, né? Essa figura que, como eu disse, é multifacetada, tem ali... divergem as opiniões sobre quem foi e o legado que deixa Delphine Neto. Só fazer um adendo aqui que o próprio presidente Lula já expressou sua solidariedade numa nota oficial, inclusive dizendo, né, que ele criticou muito Delphine Neto, mas lá em 2006 agradeceu, porque ele foi realmente um dos grandes incentivadores das políticas econômicas de transformação social do governo Lula. Então, é claro que ele tem, com certeza, um peso histórico e deixa ali um legado histórico econômico e econômico para o país, que a gente também, independente da opinião, tem que respeitar e entender que isso existe, né? Veja, é... O que foi essa risadinha lá? É, Léo, a gente não entendeu. Eu não entendi também. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Veja, Delphine Neto faleceu, acho que 95, 96 anos de idade, né? 96. Viveu bastante. Viveu. Foi ministro, foi ministro da Agricultura, se não me engano, foi ministro do Planejamento também, durante... Ministro da Fazenda. Super ministro. Ministro da Fazenda. Exato. Ministro do Planejamento durante a ditadura. Então, enfim, diversos presidentes do regime, né? Inclusive, na época da Junta Militar também ele foi presidente. E foi um dos responsáveis por assinar o AI-5, que foi, enfim, um ato institucional criminoso que retirou liberdade, civis e afins. Então, uma pessoa que, digamos assim, tem a sua mácula na história do Brasil de uma forma bastante ruim. Minha avó foi presa na ditadura, enfim, tenho também relação com tantas pessoas que foram. É um assunto muito sensível para mim, porque liberdade, para mim, está acima de qualquer coisa. Liberdade acima de tudo. Inclusive, a direita, a extrema direita e a direita brasileira não compactuam com essa ideia, apesar de alegarem que são os grandes detentores, defensores da liberdade. Não é realidade. Então, para mim, tem a sua mácula na história. Porém, digamos que, assim como diversas outras figuras controvérsias da política brasileira, ele cumpriu um papel importante no trânsito político pós-democracia. Então, pós-constituição federal de 88, que, inclusive, ele foi um dos responsáveis também por ajudar na elaboração, que é uma constituição cidadã, uma constituição que, de fato, garantiu direitos sociais, civis, fundamentais, garantias no Brasil e foi um dos responsáveis pela sua elaboração junto com os 512 deputados constituintes à época. Então, ele é uma figura controversa por conta disso. E depois, quando o presidente Lula foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, ele também cumpriu um papel importante no diálogo e no trânsito com as forças políticas, como outros nomes do centrão também. Então, inclusive, recentemente, até disse palavras bastante, digamos, afáveis à figura do nosso futuro prefeito Guilherme Boulos, elogiou o presidente Lula. Então, o que eu posso dizer? Que é um suco de Brasil. É um suco de Brasil com uma série de outras figuras. É a contradição inerente ao ser humano, né? É, tudo bem que assinar um AI-5, eu acho que é uma contradição bastante. É, claro, claro. Eu não tenho esse tipo de contradição. Mas eu entendo que, enfim, é uma figura que, nos últimos anos, ao menos ajudou o nosso campo, né? Exato. Mas é uma pessoa que tem, que cometeu crimes durante a editora militar, que tem a sua mácula e também isso não pode ser simplesmente esquecido. Esquecido e ignorado, né? Ignorado porque, digamos assim, ele resolveu nos ajudar no pós-redemocratização, né? Mas, enfim. Eu acho que o Delfim não é um cara contraditório. Por incrível que pareça, eu acho que ele é muito coerente. Porque, na verdade, o Delfim foi sempre um cara que jogou no campo do desenvolvimentismo. A ditadura militar brasileira era uma ditadura desenvolvimentista. Com tudo que a gente possa criticar e devemos criticar, a questão dos direitos humanos, a questão da repressão política, a questão da supressão das liberdades, o AI-5 como um símbolo disso, né? Porque, vamos lembrar, foram vários atos institucionais, mas o AI-5 foi a virada da ditadura para um regime repressor em absoluto. Então, foi quando a gente teve o fortalecimento de todos os órgãos de repressão, quando um monte de gente foi presa, torturada, assassinada e tal, isso aqui, nos porões da ditadura. O Delfim Neto aceitou isso. Não só aceitou, como ele disse que era necessário. Colaborou, né? Que ele defendeu o AI-5. Então, agora, ele fazia isso mobilizado pela ideia de que era preciso armar o Brasil para o desenvolvimento. Então, foram governos, os governos da ditadura, que criaram toda uma infraestrutura absolutamente necessária para o Brasil crescer. Itaipu, as estradas, todo esse modelo desenvolvimentista e tal tem origem, aliás, não tem origem não, tem uma... Na ditadura militar, uma grande defensor. Depois, ele foi desenvolvimentista também com o Lula, porque o Lula é desenvolvimentista também. Então, a gente tem um cara que desempenhou um papel importante nesse quesito. Agora, vamos lembrar, ele era o cara que falava que era preciso fazer o bolo crescer antes de dividir. Portanto, ele foi um dos maiores ideólogos dessa indecorosa desigualdade social que existe no Brasil. Quer dizer, onde a gente tem ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, mais ou menos, o tempo inteiro, deixados de lado para não atrapalhar o desenvolvimento do capitalismo. Ele é um dos maiores ideólogos disso. Por isso, eu não fico muito feliz quando eu vejo o presidente Lula colocar na carta, na nota que ele soltou, uma pessoa como a Mariana Conceição Tavares, essa uma verdadeira desenvolvimentista, com direitos humanos, com respeito ao povo pobre, com inclusão social e tal, colocar a Mariana Conceição Tavares ao lado do Delfim Neto, como duas grandes perdas para o Brasil. Isso não me deixa muito confortável. Eu preferia que o presidente Lula honrasse com tudo que o Delfim Neto pode... Fizesse uma nota especial só para o Delfim Neto para mencionar os erros e as tragédias que ele ajudou a que acontecessem no Brasil. Fala da Mariana Conceição Tavares, eu fico feliz. Fala do Delfim Neto, tem que fazer ressalvas, porque senão a gente está passando pano num cara que tem tantos crimes. Tem que deixar as coisas as claras. É, tantos crimes nas costas. Ele foi um dos maiores incentivadores da Fiesp. Essa ideia de um capitalismo fabril, de um capitalismo de produção, isso era uma característica do Delfim, que eu acho que merece ser louvada. Não, esse adendo eu acho importante, ainda mais o Brasil que foi entregue ao rentismo, a esse pessoal da Faria Lima, do mercado financeiro, e quanto pior, melhor. Então, realmente, o desenvolvimento de uma burguesia nacional, industrial e, digamos assim, nacionalista, que tenha interesse no desenvolvimento do Brasil, é uma coisa quase inexistente no Brasil. A nossa burguesia, ela não se preocupa com o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que nesse ponto, Laura, eu gostei muito do que você falou, porque é uma pessoa que defendeu um projeto. Existia um projeto nacional. Porque hoje o que a gente vê é a escória da escória. São pessoas que não têm projeto nacional. Muito bom isso. Que vendem, que se vendem para um capitalismo multinacional, que está fora do país, internacional, perdão, e, na verdade, não estão pensando num projeto político do Brasil. Porque ainda que a gente possa criticar o projeto político do Delfim Neto, como vocês muito bem fizeram aqui, existia um projeto. Exatamente. E hoje o que falta no país é uma direita, uma extrema direita, que não tem projeto de país. Só a destruição. Só a destruição. Então, eu acho que é isso que a gente consegue finalizar. Gostei da fala de vocês. Boa. Bora, para a próxima pauta. Bom, agora a gente vai falar de algo que muito me orgulha, que eu estou muito feliz. Eu acho que, enquanto brasileira, eu fiquei muito feliz. A gente teve o encerramento das Olimpíadas. E aí a gente teve nossas mulheres trazendo ouro para o país. Então, medalhas de ouro que vieram de mulheres, vieram de mulheres negras. E a gente sabe como, no Brasil, falta incentivo ao esporte a essas mulheres. A gente tem o futebol masculino muito glorificado, enquanto os esportes femininos são deixados de lado. Eu gostei até de um tweet que eu li. Até uma semana atrás, as meninas do nosso futebol, até meses atrás, as meninas do nosso futebol mal tinham o uniforme. E chegaram a conseguir uma prata. Jogaram contra os Estados Unidos. A gente viu o jogo. Foi um jogo super difícil. Estavam lá lutando, batalhando. Então, assim, finalizar esse encerramento das Olimpíadas traz para a gente ali uma grande vitória. E também um momento de reflexão. Que a gente precisa investir nos esportes e investir nas mulheres também. Porém, o esporte não é só masculino. Muito pelo contrário. As mulheres provaram que, inclusive, a gente está melhor do que muitos homens aí. Que também, claro, tiveram seu papel. Jogaram brilhantemente. Mas os holofotes ficam aí para essas mulheres maravilhosas. Nossas esportistas que merecem todo o reconhecimento. Olha, você sabe que eu vejo... Quem vê uma Rebeca Andrade ali no pódio, nem imagina o sofrimento, a dor, os sacrifícios, os treinos extenuantes que essas meninas fazem. E que eu tive a oportunidade de acompanhar quando surgiu a Daiane dos Santos. Meu, é uma... É assim, é inexplicável o que faz essas pessoas insistirem, 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 insistirem. Então, a força psíquica de uma Rebeca Andrade, cara... Porque você enfrentar uma mulher, que nem a Simone Biles, naquele clima de respeito humano que elas se enfrentaram... Isso é para as grandes... Maravilhoso. Para as grandes personalidades. Que não é aquela competição mesquinha. Eu quero que você caia. Eu quero que... Não, é de respeito. Ou seja, eu acho que as mulheres mandaram muito bem a recuperação do time de futebol brasileiro, depois de uma expulsão traumática da Marta. Cara, foi muito emocionante mesmo. Foi muito bacana ver a força. Pô, ver aquela Duda com aquela Ana Patrícia no vôlei de praia. Meu Deus do céu, sabe? E isso de novo. A capacidade de transformar a queda num novo momento, de dar o bote e de dar a corrada definitiva. Eu acho que o Brasil mandou muito bem. E, agora, vamos pensar, né, cara? Tem um significado profundo o fato dos homens não terem nem conseguido levar o futebol masculino para as Olimpíadas. E é super... Quando a gente fala isso, a gente está falando de um esporte que é super patrocinado, né? Patrocinado. Os jogadores masculinos ganham muito dinheiro, enquanto as mulheres conseguiam patrocinar uma luta, né? Perfeito, perfeito. Então, você vê que não é só dinheiro. Muitas vezes o dinheiro... E o que a gente tem visto, né, da nossa seleção masculina de futebol, desculpa falar, né? Mas é aquela coisa, né? Desculpa, não, é verdade. É. O Neymar é uma figura, pô, sabe? Nefasta mesmo. Aí você vê aquele outro que está preso por estupro. Preso não, agora está em liberdade. Sim. Quer dizer, o Robinho. Você vê um pessoal que... Você vê como essa máquina lubrificada com muito dinheiro também é uma máquina que corrompe, né? Então, eu acho que é o momento de pensar, entendeu? O que é a CBF? Como é que estão... Enfim, são caras que não inspiram a juventude brasileira sobre valores da luta, da dignidade, do respeito. Não, são caras do quero levar vantagem em tudo. Então, eu acho que a gente... O Brasil vai ter que pensar o que é que significa e como recuperar isso que é o patrimônio brasileiro, que é a seleção canarinho, né? Que é essa coisa tão brasileira que a gente ama, mas que a gente também sofre de ver como ela virou uma coisa sem fibra, sem densidade, sem coragem, sem... Então, eu acho que é isso. Mas as meninas foram maravilhosas, lindas e incríveis. Não, totalmente. Eu acho que é um respiro no momento em que a gente estava carente de referências, de ídolos. O Brasil não tem mais ídolos. E dentro de campo, porque é uma tragédia, você pega a seleção de 70, você pega o Dr. Sócrates, você pega Pelé, você pega Romário, você pega o Raí. Olha os exemplos que a gente está dando. De jogadores, quer dizer, de caras que, em uma época, inclusive, que não tinha VAR, que não tinha essa tecnologia, que não tinha, sei lá, o quê de campo, que não tinha essa frescuraiada toda no sentido de... E os caras jogavam bola pra caramba. E era uma referência. O Brasil era a referência no mundo. Então, os caras eram referência. Hoje, não. E isso eu estou falando dentro de campo e fora de campo, porque também eram referências enquanto homens, enquanto referências para as crianças do seu país, para o povo do seu país, que eram pessoas instruídas, que, imagina, o Dr. Sócrates, um progressista e tal. O próprio Raí, uma referência. O Pelé, nem tanto, mas não era um, digamos assim, pra época dele, nem chega perto da bolsalidade de hoje. Então, quer dizer, eram pessoas que eram referências dentro de campo e fora de campo. Porque ser um ídolo, não é só você entrar, jogar bola, mas é você ser uma referência, um exemplo para os meninos do seu país, sabe? O país do futebol. É você realmente poder usar a sua popularidade em favor dos interesses nacionais. Então, isso, pra mim, é o que importa. Hoje, não. Hoje, a seleção brasileira parece um gado total, assim. Então, é uma coisa complicada. Então, imagina, graças a mulheres pretas, né? Que só estão lá, inclusive, e elas mesmas disseram isso, graças a políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Esporte, que é uma política pública do governo federal, do governo do PT, né? Que, inclusive, agora o Marcos Mignon criticou lá e tal. Então, quer dizer, essas pessoas vivem uma vida de classe média baixa, como atletas olímpicos, e ainda conseguem garantir três ônibus pro Brasil, dez bronzes, sete pratas, fazer o Brasil ficar no top 20, graças a mulheres pretas periféricas que estão lá, graças a políticas públicas do governo federal. E, evidentemente, por mérito próprio também, né? Então, isso simbolicamente representa muito no Brasil e também nos acende uma energia, um tesão, uma vontade, de fato, de ser brasileiro, de acompanhar e tal. Isso, pra mim, é o que importa. E, mais, pra finalizar aqui a nossa conversa sobre Olimpíadas, também trazer de volta pra gente o símbolo do verde e amarelo, né? O símbolo nacional. Exatamente. Que foi corrompido pela extrema-direita. E a gente volta com esse símbolo. E o hino nacional, né? O hino nacional. Então, assim, ouvir o hino tocar era um momento de muita emoção, as medalhas de ouro nas Olimpíadas. E essa nossa cor, essa nacionalidade, nossa volta pela mão dessas mulheres, dessas mulheres negras. Então, assim, tudo é muito simbólico e muito lindo. Porque a gente volta a recuperar a nossa cor, o verde e amarelo, que é a cor de uma nação, né? Não é a cor da extrema-direita, não é a cor do bolsonarismo e não deve ser. E não é da Austrália também. É. É a Austrália usurpadora que vem com essa... Você viu, meu? E roubar as nossas cores. Então, acho que é, assim, muito simbólico. A gente fica muito, muito feliz. E, claro, com todas essas reflexões que vocês muito bem colocaram, né? Agora, vamos para a nossa pauta 3, para falar sobre o debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo. O que foi esse debate? Quem começa? Eu quero que você, que é um entendedor... Vai, Léo, comece. Fala para a gente. Que você fale o que é que foi aquele Pablo Marçal. O que foi isso, Léo? Conta para a gente. Vamos lá. É uma coisa abissal isso, né, cara? Como pode? Inclusive, até o Alexandre de Moraes disse que foi o pior debate da... São os piores candidatos desde a redemocratização. Não que eu discorde, né, em partes, mas também não acho que um juiz deveria opinar sobre isso. A Lava Jato demonstrou bem como isso termina, né? Mas, enfim, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes. Veja, foi um circo aquilo. Foi um mise en scene trágico, patético, em que a gente tinha um apresentador de televisão que, a priori, deveria ser o que melhor lidaria com o debate e foi o pior, na minha avaliação, que foi o da Tena, que foi o único, inclusive, que não trouxe uma proposta. Nenhuma proposta imbecil, nem isso. Nada. Ele falou... Nem o teleférico, né, gente? Ele falou, tem que ter mais árvores, nossa... Mais médicos. Mais médicos, parabéns, muito obrigado. Gente, gostei dessa proposta. Eu achei interessantíssimo, acho que dá pra gente avaliar. Assim, foi o único. Nenhuma proposta fascista, né? Nenhuma proposta imbecil como a do Paulo Marçal, o cara não trouxe. E eu nunca vi uma coisa daquelas. Ele gaguejava mais do que sei lá o quê, parecia o Biden. Tá cansado da Tena, né? Eu acho que não é nem cansado, porque ele é um apresentador de televisão... Eu acho que ele não estudou nada pra participar do debate. Ele tava por fora, né? E na condição de apresentador de televisão, ele é um apresentador muito bem-serdido, famoso. Mas ele tá acostumado com o TP e tal, essa coisa toda. Comandante Hamilton, aí vai o cara lá que... Aí o cara, sei lá, explodiu um banco, aí matou o cara. É esse o lance dele, né? E aí, só que ser apresentador de televisão e ser político são coisas distintas, né? E ele lidou de uma forma... Gaguejou, fez ataques totalmente levianos, idiotas, em dado momento elogiava o Boulos, depois atacava. Então, ficou uma coisa muito patética. Depois, a Tabata, que, enfim, ok, né? Cumpriu o papel dela. Até me... Me deixou surpreso, porque ela pegou bastante pesado com o Marçal, o que me... Que isso, pra mim, foi maravilhoso, porque ela, né? Foi a responsável por desestimulá-lo lá, por deixar ele totalmente instável. Cumpriu o papel dela. Ricardo Nunes, aquele discurso chato, que não emociona, sem vontade, uma coisa que dá vontade de dormir, sabe? Uma coisa abroxante, chata pra caramba, meio tecnocrata, e passando a imagem de uma cidade que não existe. Exato. Uma cidade que não existe. A gente quer ver São Paulo, que ele tá falando. É uma coisa que não existe, aquele cara que não existe. E aí, também, perdeu a estribeira lá, quando veio à tona o boletim, a denúncia que, de fato, exige agressão doméstica contra a mulher dele, né? Enfim, então, uma pessoa totalmente... sem sal, incompetente, envolvido em uma série de suspeitas, de escândalos, de corrupção, cidade abandonada, recorde de caixa e não faz absolutamente nada, obras sem licitação, superfaturadas, enfim. Então, é o retrato do bolsonarismo, da corrupção e da incompetência. E quem tá faltando? O Marçal e o Boulos. Veja, o Boulos, acho que ele foi muito bem, acho que foi realmente muito bem, inclusive deu uma no Marçal lá, trazendo ao vivo nas redes dele a condenação do Marçal, que, Paulo Marçal, espero que você cumpra, você disse que, se viesse à tona e a gente provasse a sua condenação criminal, você abandonaria a disputa. Ainda dá tempo, até o dia 15, dá tempo de abandonar a disputa, né? Estamos aguardando, né? registros, a campanha começa no dia 16, ainda dá tempo. Então, você que é um homem, né? Diz que é muito homem, porque, que respeita as mulheres, porque foi casado e só teve uma mulher na vida, parabéns, grande merda. Então, por favor, cumpra a sua palavra e abandone a disputa eleitoral. Você não é um homem, você não tem palavra de homem, como você adora dizer, então abandone e cumpra. Mas você não vai fazer isso porque você é mentiroso. Você, inclusive, disse que diria quem são os dois supostos tiradores de pó, né? E não disse nada. Até porque você é covarde, sabe das consequências judiciais, criminais que podem surgir. Só fez uma cena patética, ridícula, querendo insinuar, né? Que o Boulos usa alguma coisa e tal, mas você não conseguiu dizer com essas palavras porque sabe que é mentira e sabe que seria processado e sabe que, inclusive, poderia ser responsabilidade e, eventualmente, impugnado por isso. E você é um covarde, né? Condenado criminalmente por furto de banco lá em Goiás. Você passa... Para vocês terem noção de quem é Pablo Marçal, ele, basicamente, ele pegava e-mails de velhinhos e velhinhas de pessoas idosas e passava por uma quadrilha criminosa lá em Goiás que aplicava golpes nessas pessoas, né? Então, uma pessoa totalmente... É um 7-1 total. Eu tive, não o privilégio ou oportunidade, mas o desprazer de debater com ele também na televisão, ao vivo, lá na Jovem Pan. E eu já estive com ele também em outras ocasiões em off. E é uma pessoa totalmente desequilibrada, hipócrita, que criticava o Bolsonaro até pouco tempo atrás, depois abraçou com ele. E é uma pessoa muito perigosa, porque, ao contrário do Bolsonaro, ele tem muito dinheiro, tem as redes a seu favor e é, digamos assim, minimamente inteligente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse cara. Ele é um psicopata, como o Bolo disse, porque ele é, ele é um psicopata, e ele precisa ser jogado na lata de lixo da história o quanto antes. Deu um pitch patético, um pitch patético, totalmente desequilibrado, chamou Bolo de comedor de açúcar, foi totalmente... comedor... o cara chamou o cara de gordo, na falta do que dizer, ele chamou o cara de gordo, foi totalmente misógino também com a Tabata, fez um xilique, falou um monte de palavrão. Se você vai nas redes dele, ele achou que ia arrebentar. A própria audiência dele criticou, pô, esperava proposta, esperava alguma coisa. Que proposta? O cara não tem proposta. A proposta dele é colocar teleférico entre as comunidades em São Paulo. Ele não diz de onde vai sair o dinheiro, parece que nasce em árvore. Então, é um falastrão total e espero que a população de São Paulo tenha bastante consciência na hora de votar. Mas é isso, não quero me estender sobre ele, não. Laura. Bom, eu acho e tenho certeza que o melhor nesse debate foi, evidentemente, o Boulos, que é o cara que, de fato, tem propostas para a cidade de São Paulo. Agora, eu tendo a concordar com o Alexandre Moraes sobre essa qualidade dos candidatos, porque vamos combinar, você tem um que espancou a mulher, o outro que é um estelionatário condenado por furto qualificado. Quer dizer, não é, eu tenho uma desconfiancinha de você. Cara, o cara dava golpe em velhinhas e velhinhos. Que caráter tem uma pessoa? Ah, não, mas ele tinha 18 anos. Eu, com 18 anos, não estava dando golpe em velhinha e velhinho, gente. Não, não é assim. Isso só mostra que esse cara não tem nenhuma condição moral de pegar e assumir uma prefeitura como a de São Paulo. Agora, a mesma coisa é o Ricardo Nunes, que todo mundo sabe que essa questão da violência contra a mulher é um calcanhar de Aquiles dele, sério, sério, porque existe a documentação provando que essa mulher denunciou o marido e tal por violência contra ela. Então, nós estamos diante de uma eleição que, pô, é uma... Em jornalismo popular tem uma coisa que a gente fala quando prendem uma pessoa, se fala assim, puxaram a capivara do cara, é o currículo criminal do cara. Você tem uns candidatos que têm uma capivara, pô, terrível, não é qualquer coisa. Então, eu acho que a gente, de fato, tem essa... E a gente tem essa ausência de projetos mesmo, porque, se você for pensar, o único cara que tem um projeto para a cidade de São Paulo é o Boulos, porque os outros, os demais, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, qual é o projeto dele? Continuar fazendo obras sem licitação, ao sabor dos eventos e tal, dos acontecimentos, para pegar e tentar cativar aqui e ali, distribuir cargos públicos aqui e ali, emendas aqui e ali, e acolá. Então, eu acho que... Agora, eu achei muito interessante porque eu acho que esse foi o primeiro debate que eu vi que, de fato, os caras que estavam debatendo ali estavam endereçando a audiência para as suas redes sociais. Foi muito interessante. O Boulos, aquele negócio, eu estou subindo agora. Simultânea. Ele não estava subindo nada, quem estava subindo é a equipe dele, mas foi muito hábil isso, porque, no calor do debate, ele já mandou um monte de gente para as redes sociais dele, no sentido de também impulsionar a rede social dele. O Pablo Marçal fez a mesma coisa, esperando também uma... Uma resposta. Porque o lance para o Pablo Marçal é o seguinte, como é que ele faz para se reivindicar do legado do Bolsonaro, já que o legado do Bolsonaro está entregue para o Ricardo Nunes? Ele tem que ser muito exagerado, como é o próprio Bolsonaro. Então, ele vai tentar ganhar esse eleitorado de extrema-direita na base dessas provocações e tal. Por isso, esse cara precisa ser contido. Entendeu? Não é possível que um cara faça acusações gravíssimas, como ele fez ao Guilherme Boulos, e assim, ninguém acha nada de estranho, como se fosse o exercício da liberdade de manifestação e expressão. Não. Ele não pode acusar um candidato que não tem nenhum histórico nesse sentido de ser isso ou aquilo em relação... É grave. É uma acusação grave. É grave. É calúnio, injúria e difamação. Então, é preciso que... Então, como a gente sabe que esse cara está disputando o pior do legado do bolsonarismo, a gente sabe que esse cara precisa ser controlado, precisa ser contido. E não é precisa ser contido porque a gente precisa censurar o cara. É porque a gente tem que impedir o cara de continuar caluniando, injuriando e difamando pessoas para fazer, para atingir seus objetivos eleitorais. Então, eu acho que esse debate traz para a gente os desafios, porque a gente pode esperar que o Pablo Marçal vai escalar. Sim. Ele vai além e vai além contra todos porque a ambição dele é grande, a rede dele é grande, o poder dele nas redes sociais é grande. Não tem escrupulo. Não tem escrupulo algum. Não tem escrupulo nenhum e ele vai tentar escalar essa base. Então, eu acho que, primeiro, esse debate traz o desafio colocado. é preciso que as autoridades eleitorais tomem providências no sentido de impedir esse cara de fazer o jogo do vale-tudo. E eu acho que, enfim, as redes sociais cada vez mais vão ser usadas simultaneamente durante os debates como uma forma de uma mídia retroalimentar o que o candidato está falando. acho que o Boulos foi muito bem nisso aí e espero que ele continue usando. E só fazer um adendo também que você falou, Laura, é importante falar isso porque, para nós, para um determinado público de eleitores de classe média, progressista ou pessoas mais instruídas do ponto de vista formal, ele pode parecer um completo idiota como ele de fato é. Só que São Paulo é uma cidade tão multifacetada ao mesmo tempo que você está na região, sei lá, de Moema com a IDH da Suíça, você percorre 15, 20 quilômetros, você está numa região com a IDH da Namíbia, da República Centro-Africana. Então, São Paulo é repleta de mentalidades distintas. Então, para nós, o que pode parecer um completo idiota, eu vi e eu conheço pessoas que o cara foi genial, ele era isso mesmo, o cara foi maravilhoso. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes, as pessoas têm formações diferentes, têm modos de vida diferentes, dependendo da idade, da localidade, da orientação sexual, do gênero, da renda, as pessoas têm visões de mundos diferentes. Então, para nós, o que parecer um completo idiota, para outra pessoa pode ter parecido genial. Exatamente. Então, isso é extremamente preocupante. E, Marçal, eu vou te falar um negócio, você disse que revelaria quem são as pessoas que cheiram pó lá durante o debate, mas quem pareceu um pouco desequilibrado foi você, inclusive aceite o desafio que eu levantei mais de uma vez nas redes e faça o exame toxicológico que você ainda não fez, você exigiu dos outros, mas não fez o seu exame toxicológico que, inclusive, eu já tenho certas dúvidas desde 2023 em relação a isso e a gente já conversou até sobre isso. Então, por favor, faça esse exame que eu acho que São Paulo e os paulistanos merecem uma resposta. Mas é isso. E pode ser bom para a saúde dele também. Só para finalizar, o Pablo Marçal, ele não tem competência para ser prefeito de São Paulo. Acho que isso que ele mostrou, não tem proposta, não tem projeto. Ele vai falar um monte de asneira para fazer corte para o Instagram, porque é isso que em partes virou debate. Eu vou falar um monte de coisa, qualquer coisa, xingar as pessoas, porque daí eu coloco para as minhas redes e aquilo gera likes e visualização. A gente precisa voltar a fazer e querer fazer política nesse país com base em projeto de país, que é o que a gente começou falando. Então, eu discuti proposta, proposta para a cidade de São Paulo, porque quem mora em São Paulo sabe que a cidade não está nada boa, falta muita coisa. Então, eu acho que é isso. a gente precisa voltar a ter e a tentar trazer, pelo menos no debate, uma seriedade para discutir proposta de verdade, que é o que faltou. A única pessoa que trouxe isso, ao meu ver, foi o Boulos e traz propostas muito boas, inclusive pautado em especialistas. Ele tem uma gama muito grande de intelectuais, pessoas de várias localidades que estão contribuindo para fazer a campanha dele e para pensar a cidade de São Paulo. Em todos os extratos de todas as áreas, isso é muito importante. E agora, a gente caminha já para o encerramento, só que antes, gente, um recado muito importante que eu deixo aqui para vocês, vamos continuar colaborando e doando para as cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul. Elas estão precisando de ajuda, então, continue colaborando, ajudando, doando. Isso é muito importante, faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. lembrando que o Rio Grande do Sul está fazendo um frio de lascar. Verdade. E hoje, nos jornais da manhã, na Globo, os caras estavam falando do déficit habitacional que persiste lá e foi agravado por conta da inundação. Agora, vocês imaginam esse déficit habitacional? Só 15% do número de pessoas que estão sem teto poderia ser albergado ou abrigado pelos equipamentos públicos de Porto Alegre. É muito grave, é muito pouco. Então, a gente tem que continuar ajudando essa campanha da Cozinha Solidária porque, pelo menos, é uma força para o cara ter alguma coisa para comer nesses dias frios e tristes que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul. Com certeza. Exatamente. Então, encerramos. Quero agradecer muito. Adorei estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Laura. Obrigada, Léo. Foi maravilhoso. Lógico. Eu adorei muito. e é isso. Seguimos nessa luta e no debate. Fechou. Beijão. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.